Te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra calma, me chame pra trás, só talvez um jantar Não seja fobado, me encaixe de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas dá um tolhado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra calma, me chame pra trás, só talvez um jantar Não seja fobado, me encaixe de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas dá um tolhado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Tincinei certinho, tincinei certinho Hoje tu tira onda porque eu tincinei certinho Tincinei certinho, tincinei certinho Hoje tu tira onda porque eu tincinei Tincinei, tincinei certinho Tincinei certinho Hoje tu tira onda porque eu tincinei certinho Tincinei certinho, tincinei certinho Hoje tu tira onda porque eu tincinei certinho Legenda por Sônia Ruberti